Bom dia, meus amores! Estou aqui, olha aí, deitada. Já fiz minhas coisas, já comi. Estou aqui um pouco descansando, marranida, olha aí. Só a minha perna, que foi muito tindos. Gravando só a perna. Estamos aqui, deitada. Olha ela ali, minha gente, olha aí. Gorda está ela, viu? Está com a cara, olha, parecendo a cara do Itambô. Boa tarde, minha gente. Estou aqui, olha aí, assistindo o jogo, marranida, olha aí. Peve ali. Estou aqui, assistindo, deixa eu ver, Argentina e Austrália. Nida, está a prena, minha gente, olha a barriga. Está amarrada, em nome de Jesus. Duas barrigas, duas, a dos peques e a outra, olha isso. Só é uma, pô. Está com duas barrigas, deixa até a gorda. Olha a bacia de melancia que ela trouxe, cortou a melancia. Olha a estragada que nós vamos chupar agora. Diz que está com gosto de verde e já vem chupando, olha aí. Eu não estava dentro da melancia para saber se ela estava com gosto de verde ou não. Gosto de verde, tá? De verde está chupando. Perdeu 12 reais. Perdei não, fofa, que você está chupando e eu vou chupar também, olha aí. Perdei não, fofa, que você está chupando e eu vou 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 chupando.